O assunto agora é auxílio emergencial. O governo federal definiu novos prazos para quem ainda não teve acesso ao benefício contestar a decisão. A repórter Luana Karen tem informações ao vivo pra gente. Bom dia Luana, em que situações a pessoa pode solicitar essa revisão do pedido? Olá Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. São três as situações. Já pode pedir a revisão do pedido? Quem fez, quem teve a extensão do auxílio emergencial cancelada? A medida provisória que prorrogou a extensão do benefício define que todo mês seja feita uma reavaliação da situação do beneficiário pra saber se ele conseguiu emprego ou até mesmo se morreu. A segunda situação é quem teve o auxílio emergencial cancelado por indícios de irregularidades. Essas pessoas podem fazer a contestação a partir desta sexta-feira, dia 11. Por fim, quem foi considerado inelegível a receber a extensão do auxílio emergencial por causa dos novos critérios de acesso ao benefício. Essas pessoas vão poder fazer o pedido de revisão a partir do dia 17 de dezembro. Atenção, todos os pedidos devem ser feitos apenas pelo site da Dataprev.